Então aqui pessoal, as duas VGA já estão blocadas, tá? Já estão prontinhas pra gente colocar aqui Aqui também eu já conectei algumas coisas, coloquei o radiador O radiador aqui eu fiz uma mudança, tá? Eu ia colocar ele na parte de cima com os fãs aqui embaixo jogando mais pra cima, né? Só que não coube, tá pessoal? Até coube, só que os parafusos que iriam parafusar o fã Porque o parafuso ele vem no fã, né? Deixa eu até tirar aqui pra vocês verem, ó Ele é um parafuso comprido, ele vaza de fora a fora E aí ele já prende o fã no radiador e já prende o radiador, tá? Então é uma coisa só Se o fã ficasse na parte de baixo e o radiador ficasse aqui aonde que tá os fãs O parafuso iria ficar na parte de baixo A gente ia ter que parafusar de baixo pra cima E aí é que tá o problema Porque nessa parte aqui, ó Olha lá onde é que... Eu não sei se vai dar... Deixa eu pegar uma luz aqui, pera aí Olha onde ficam os furos pra gente parafusar o fã E aí como a placa-mãe é bem alta, né? Porque ela é blocada Ela tem essa parte aqui bem alta Eu não iria ter acesso Eu ia... Ia ser impossível de parafusar Eu poderia deixar o fã sem aquele parafuso E sem aquele parafuso de lá Lá da pontinha, lá, ó Olha lá Tá embaixo dos fios Não tem como parafusar, é impossível E daí ele iria ficar preso só aqui pela beirada, né? Aqui e aqui Este outro aqui Ele só iria ficar sem a... Só sem um, né? Porque aqui tem como... Aqui tem como parafusar Aqui a gente tem espaço, ó Nesse aqui, tá vendo? A gente tem espaço Então ele iria ficar só sem um Então era de boa Mas esse que está ficando sem dois Eu fiz o teste Ele fica muito bambu Fica balançando Na hora que começar a girar Com a vibração Vai ficar fazendo barulho E é perigoso até quebrar o plástico aqui Então, infelizmente, pessoal Eu coloquei o radiador embaixo Os fãs em cima E aí eles vão estar jogando o ar para dentro, tá? E aí vem aquela história, né? Ah, mas vai jogar ar quente dentro do gabinete Não tem problema Como está tudo blocado As VGA vão estar blocadas O processador também vai estar blocado Então a gente não vai estar jogando ar quente Na placa de vídeo A gente não vai estar jogando ar quente No culo do processador, beleza? Eles estão isolados, né? Tudo que está blocado aqui está isolado O que vai determinar a temperatura deles E a temperatura da água E a temperatura da água Está sendo dissipada pelos radiadores Então o ar quente aqui dentro Ele não implica em nada E aí a gente vai ter esse fã aqui Retirando o ar quente de dentro Para fora, tá? E outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui É o teste que eu estou fazendo de corrente aqui dos fãs Como eu tinha falado anteriormente, né? Aqui no manual da placa mãe A gente tem os limites de corrente das portinhas dos fãs Então a gente tem todas essas portinhas de fãs Aqui ele mostra as portinhas que são sincronizadas No caso o CPU fã e o CPU opcional aqui Eles são sincronizados Ou seja, ele tem o controle de rotação Porém eles funcionam como se fosse uma porta só O que você fizer no CPU fã Vai ser feito automaticamente no CPU opcional Tanto que esse CPU opcional nem está disponível lá na BIOS Na BIOS você só vai conseguir ver o CPU fã E tudo que você faz nele é feito no de baixo também Somente esses dois que são sincronizados O resto aqui é independente Todas as portinhas elas são de 1A Que no caso são 12W No caso 1A em 12V, beleza? Se você pegar 12V vezes 1A você vai ter 12W Então elas suportam 12W de potência, beleza? A única porta, as únicas que a gente tem Suporte para uma corrente maior É essa high amp aqui E essa W pump que é para bomba Porém essa W pump aqui Ela suporta 36W no caso, né? Porém ela não tem controle de rotação Ela é full speed, tá? Você conectou ali o fã vai ficar em 100% o tempo todo Já a portinha de cima aqui do high amp Suporta 3A E ela tem controle de rotação sim Aqui em cima a gente tem 2, né? Como eu falei que não iria ficar em 100% Os dois iria ficar dentro de 1A e tal Então aqui foi mais tranquilo Agora aqui na frente Eu estava pensando de ligar os três juntos Esse aqui ele está vazio, né? Só que se futuramente eu fosse colocar um radiador de 360 Iria utilizar esse fã E daí como eu já vou fazer a parte elétrica lá atrás Tudo certinho Eu já vou deixá-la pronta Para se um dia eu colocar um radiador É só colocar o radiador Não preciso de mexer na parte elétrica Porque eu poderia colocar esse fã separado, tá? O controle dele separado dos outros dois aqui do radiador Aí eu estava fazendo uns testes aqui de corrente Para saber se eu poderia ligar aqui os três Utilizando esse conector aqui, tá? Que é aquele que é alimentado pela placa-mãe, ó Só que eu estava fazendo um teste aqui, pessoal Os três estão ligados aqui, tá vendo? Liguei os três frontais E aqui eu liguei na fonte assimétrica ali Estão os três girando em velocidade máxima, em 12V De uns três, pessoal Em 12V Não está passando de 0.5A Está dando 0.42A, né? Não chegou nem a 0.5A Ou seja, eu poderia ligar mais três aqui Seis fãs ali Que a placa-mãe iria suportar perfeitamente E iria ficar dentro dos 1A ainda, tá? Então isso até prova que aquela informação Que eles colocam aqui no fã Da corrente Eles jogam bem para mais Eles não colocam ela certinha, não Eles jogam bem para cima Estes dois fãs aqui, como eles são maiores, né? Eles são de 140mm Os dois ligados aqui Já ficou uma corrente um pouco maior, tá? Ficou 0.52A Só os dois Isso em full speed, né? 12V Então, de qualquer forma aqui Está tranquilo, tá? Eu vou utilizar esses adaptadores aqui mesmo Não vou utilizar esse aqui Porque a corrente ficou tranquila Bem abaixo do limite da placa-mãe Então esse aqui eu não vou estar utilizando no momento Vou estar utilizando esses dois aqui mesmo Eles são até mais fáceis de ligar E como eu disse Eu não vou precisar de puxar cabo sata da fonte, tá? Então é isso aí Por enquanto o projeto está assim Vou dar mais sequência aqui Acabar de fazer mais umas coisinhas Depois eu gravo mais uns takezinhos aí Então, pessoal Eu estou mexendo aqui nos medidores de temperatura da água Já abri os dois aqui Na verdade eu abri esse aqui para mostrar para vocês Porque ele já está feito Porque eu vou fazer nesse aqui que é o novo, né? Ele é bem simples, tá? Você tira os parafusinhos aqui da frente Aí a tampinha sai Tá vendo? E aí se você fizer assim ele já vai cair, tá? Aqui dentro Não sei se vai dar para ver Não, não Ele tem esse tubinho ali Onde que ele é oco, entre aspas, né? Dentro E aí ele vaza ali dentro, ó Diretamente Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui no lugar claro Olha lá, tá vendo? Então ele fica diretamente na água, tá vendo? Para pegar a temperatura da água E o que vai ali dentro É exatamente esse sensor de temperatura aqui Esse termopazinho, tá vendo? Ele vai lá dentro Na hora que você encaixa ali Ele vai lá dentro Porém a eficiência não é tão boa A precisão não é tão boa Porque ele fica meio solto ali dentro Acaba que ele não encosta perfeitamente No metal, nas laterais ali, né? Então o que eu faço aqui é colocar a pasta térmica Eu entupo ali dentro com pasta térmica E aí eu pego e enfio lá dentro, né? E como que a gente faz para duplicar esse sinal? Para jogar esse sinal do termopar para a placa-mãe E eu tentei puxar direto aqui, né? Dos próprios pads ali Positivo e negativo Que já está soldado esse aqui Mas não funciona, tá? Dá interferência no sinal A medição não fica precisa Então aí eu dupliquei Simplesmente dupliquei mesmo Puxei um outro termopar Desses aqui, ó São bem precisos por sinal Não sei qual que é o nome Desse termopar específico Para comprar ele a vulso Mas eu peguei Daquelas controladoras de fã Já viu? Que fica aquela que eu retirei Que eu não vou utilizar, né? Ela vem com algumas reservas E isso aqui eu retirei dela E aí o que eu fiz? Esse aqui que já está pronto Eu vou mostrar para vocês Para ser bem rápido Aonde que entra o original da placa? Eu já entrei com esse termopar É só a pontinha dele que tem que entrar, tá? Não tem que entrar ele todo Onde que mede a temperatura aqui É só na pontinha mesmo ali, ó Que é a junção dos dois metais, né? Eu vou fazer um vídeo depois também, pessoal Explicando como é que é o funcionamento Desses termopares, tá? É bem interessante também Então vamos lá Entra a pontinha Entra o outro Aí eu puxei ele ali por trás Sai junto aqui com o fio de alimentação E aí esse plugzinho aqui Ele vai na placa-mãe E informa a temperatura do fluido Para a placa-mãe Então é bem simples, tá? Que agora eu vou fechar ele Que esse aqui já está pronto É só botar ali Colocar a tampinha para afusar E aí eu vou estar fazendo Nesse aqui também A mesma coisa Beleza? Então, pessoal As placas de vídeo já estão Conectadas Estão prontas Muita gente quando vai ligar Tipo duas placas de vídeo Em um loop Eles fazem a ligação assim, ó Aqui é a entrada Da primeira E daí eles entram Com o fluido aqui Aqui fica um tampão E aí a saída Da placa de vídeo primária Eles jogam Na saída Da placa de vídeo secundária Ou seja, fazendo um loop reverso Na placa de vídeo secundária E jogando O fluido quente Da placa de vídeo primária, né? Que está vindo da saída Da placa de vídeo primária Que já vem água quente, né? O fluido quente E aí entra na saída Fazendo fluxo reverso Que é errado Porque Não sei se vai dar para mostrar Para vocês aqui O bloco Ele segue Um caminho Primeiro A água passa Em cima da GPU Onde tem as ranhuras Da GPU Vai para o restante do bloco Que é onde pega nos mosfets Você não pode fazer o loop Ao contrário, beleza? Porque senão você joga Fluido quente Em cima da GPU Fluido quente Que já pegou o calor Que dos mosfets E joga em cima da GPU Não tem muito problema Não vai danificar A placa de vídeo Mas você não vai ter A melhor temperatura No chip, beleza? Do que se fosse Feito da forma correta Entrada Saída, beleza? Mas aí o que o pessoal faz? Eles pegam aqui E colocam a saída O fluido quente Da placa de vídeo primária Joga na saída Da placa de vídeo secundária E aí o fluido Já entra quente aqui Aquece mais ainda No VRM E depois vai mais quente ainda Para o chip gráfico E aí a entrada Da placa de vídeo secundária Acaba que fica sendo a saída E aí eles saem Com o fluido daqui Definitivamente Para ir para o radiador Errado Você tem que ligar em paralelo Tirou o tampão Das duas Ela é vazada De fora a fora Ó Ó a chave de feno Entrando ali dentro Ó Tá? É vazado De fora a fora Beleza? Então nada de tampão A gente vai entrar com a água aqui Tá? Tem um tampão embaixo Embaixo tem Então a gente entra com a água aqui A água fria Ela vai entrar fria Nas duas placas de vídeo Ao mesmo tempo Na entrada E aí ela vai fazer o O loop certinho aqui dentro Vai fazer o caminho certinho Passar no chip primeiro E vai retornar na saída Aqui vai retornar quente E a de baixo também vai retornar quente E aí a saída das duas Saem por aqui Tá? É em paralelo Mistura a água quente das duas Aqui na saída E aí sai aqui Vai para o radiador Dessa forma você consegue Deixar as duas placas de vídeo No loop Mantendo a mesma temperatura Nas duas Com a melhor eficiência possível Tá? E aí você pode escolher Da onde que você quer sair Se você quer sair com ela Pela saída da de baixo aqui Você pega esse tampão Bota o tampão em cima E sai aqui por baixo Se você quer que a entrada Seja por baixo também Você pega o tampão Coloca em cima E entra por baixo Também é vazado De baixo para cima Tá? Mesma coisa Então acho que ficou claro Isso aqui, né? Essa é a forma correta De se colocar duas placas De vídeo em um loop Jamais fazer Aquele L escroto, né? Fazendo assim Entrando aqui Saindo aqui E aqui fica sem nada, né? É muito comum ver isso aí Tá aí as duas blocadas Já tá pronto Vocês podem ver a bagunça Que tá aqui Eu não tô filmando aqui O corte dos tubos e tal Porque eu tô sozinho aqui É isso aí, pessoal Tá uma zona aqui Mas eu vou dar continuidade Beleza? Pra ver se a gente acaba isso aqui O quanto antes Então, pessoal Finalmente Finalizado, tá? Acabei de colocar aqui O último A última conexão E é isso aí, pessoal Ficou dessa forma Tá? Aqui já tá com o funilzinho improvisado Que eu vou mostrar pra vocês Que a gente passou na água no loop E daí aqui Onde que tá o funil Fica esse tampão com o LED aqui, né? Que eu vou colocar ele depois Então é o seguinte O loop funciona como? O fluido que tá aqui Vai pra bomba A bomba Joga ele, né? Bombeia, no caso Pra cá E daí já vai direto Pra placa-mãe Aqui eu utilizei um fit Em 90 graus Porque o tubo Ele vem pra gente Só Até por questão de transporte Ele só vem Na medida de 50 centímetros Se eu não me engano Tá? É esse tamanho aqui Então ali, ó Já fica muito no limite Tá vendo? Na hora que você faz A primeira curva ali Você faz a primeira aqui em cima Embaixo Aqui fica faltando Não ia dar pra fazer direto, né? Subir, curvar E curvar de novo Até chegar na placa-mãe Com um tubo só Não tem jeito Tem que usar uma conexão E aqui também a gente usa O fitting de 90 graus Quando a curva Tem que ser muito brusca, né? Porque a curva Que a gente faz aqui Com o curvador De 90 graus Aqui, ó Ela é uma curva suave Tá vendo? Inclusive ela tem que ser suave Porque se você faz Bem em cima Em cima das memórias Não sei se vai dar pra ver Aqui, ó Bem em cima das memórias Pra não tampar as memórias Entendeu? Então eu já queria que já saísse Do radiador Virado pra cá Aí neste caso ali A gente usa O fitting de 90 graus Utilizei um lá Utilizei nos radiadores Aqui embaixo também O mesmo esquema, né? Se eu fosse fazer a curva aqui Ela ia ficar bem perto Da placa de vídeo Eu ia ficar sem espaço Pra mexer, tá? Então eu queria que esse espaço Aqui ficasse mais livre E aqui é a mesma coisa, tá? Então aqui no caso Eu usei dois de 90 graus Saindo aqui E um vindo pra cá Então é isso aí Aqui a gente tem Um medidor de fluxo Muita gente pergunta O que é isso aqui Acha que é enfeite Mas não é, pessoal Isso é muito importante, tá? Isso aqui indica O funcionamento da bomba Pra você saber Se o fluido está girando, tá? Pra você saber Se a bomba está funcionando Porque se a bomba Ela estraga Para de funcionar Por algum motivo Você não vai saber Aqui ele pega A saída desse radiador E aqui pega a saída Do radiador do processador Aquele esquema Que eu expliquei pra vocês Do sensorzinho de temperatura A placa-mãe vai receber Essas informações De temperatura E daí a placa-mãe Ela vai regular A rotação desses fãs De cima Deste radiador de cima De acordo com a temperatura Que ela receber Desse medidor Beleza? Ou seja Se a saída no radiador Estiver esquentando 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 Cada vez mais É porque a gente está Com uma eficiência ruim nele Ou seja Ele está retirando Um pouco o calor da água Daí A placa-mãe vai aumentar A rotação dos fãs Pra manter essa temperatura De saída controlada Mais próximo Da temperatura ambiente Aqui a mesma coisa Porém aqui é da placa de vídeo Aqui a gente vê a saída Das duas placas de vídeo Como eu tinha explicado Elas estão Em paralelo Saída Passa pelo medidor De fluxo E aí entra nesse radiador A saída desse radiador Passa nesse medidor de temperatura Que também vai informar Pra placa-mãe Essa temperatura Então o fluido Ele entra direto Na placa-mãe No VRM da placa-mãe Do VRM Da placa-mãe Vai pro processador O VRM da placa-mãe Esquenta muito pouco Então não tem necessidade De ter um radiador Somente pra placa-mãe Então como eu falei Eu utilizei um radiador Pra placa-mãe E pro processador Beleza? Então saída da placa-mãe Já vem direto na entrada Do bloco do processador Saída do bloco do processador Já vai direto Pra esse radiador de cima Saída do radiador de cima Já vem Pra placa de vídeo Pras duas Saída da placa de vídeo Vai no radiador maior A placa de vídeo gera Muito mais calor E são duas Radiador maior Saída do radiador maior Entra aqui embaixo Daqui de baixo Entra aqui Com o mesmo esquema Um fit em 90 graus Aqui também E aí ele sobe E entra no reservatório Aqui por trás Acho que deu pra ver Aqui Tá bem escuro Aqui pessoal A lâmpada aqui é muito ruim Eu tô usando uma lâmpadazinha Na minha cabeça aqui Pra mostrar pra vocês Mas enfim A bomba aqui Eu já deixei Ela tá entrando aqui O fio dela Já deixei conectado Aqui meio que Na gambiarra Aqui na fonte assimétrica Iniciei aqui A tensão com ela Que já tá pré-configurada Em 6 volts Tá A rotação bem baixa E aí a gente vai agora Colocar o fluido no loop Fluidos do Fernando Zuinho Até deixar os meus agradecimentos Aqui pra ele Forneceu pra gente Esses fluidos aqui Ele me forneceu 2 litros É o melhor fluido Do Brasil Na minha opinião Tá Pra não dizer do mundo Tá Porque ele envia esse fluido Pra muitas pessoas No mundo também Beleza É 100% Eu tô confiável Não tenho o que falar Tá Vamos lá Já tá chegando Até na placa-mãe lá Não sei se deu pra ver E já chegou Na placa-mãe Beleza pessoal Vamos dar a primeira bombada aqui Já tá aqui no limite Já Agora a gente tem que fazer Esse fluido circular Pra gente Completar aqui o reservatório Por enquanto Não deu nenhum vazamento Aqui Aonde que o fluido Já passou A placa-mãe também não Mas vamos lá Com cautela Tá Eu vou dar o on aqui Vocês vão ver lá Aí ó Parou a bomba Senão vai puxar E vamos completar Já entrou nas VGA's Parou E lá Vai pro segundo Acho que no segundo É que agora ele retorna Ou não né Porque o radiador ali É muito grande É Eu acho que Vai precisar de mais ainda Já vamos ligar Parou Ligo Opa Já tá retornando Caralho Esse barulhinho Dá um medo Rapaz Por enquanto Não tem vazamentos Como vocês podem ver Tá tudo bem Sequinho Mas isso aqui Agora eu vou ter que ficar Monitorando Tá pessoal Infelizmente Isso aqui Vou ter que deixar No loop aqui Rodando um tempinho Sempre tá verificando Pra ver se não tem vazamento Em algum lugarzinho Aí tá Como vocês podem ver O medidor de fluxo É muito importante Indico o funcionamento Da bomba É isso aí pessoal Vou completar aqui ainda Vou colocar A bomba numa rotação Mais alta Pra tirar todo o ar Dentro do radiador Que é bem difícil De tirar assim De princípio Isso vai sair Só com o tempo mesmo Infelizmente Mas colocando a bomba Na rotação máxima Que a gente já consegue Tirar bastante ar Aqui do loop Só que Eu só vou fazer isso Depois que eu já tiver certeza Que não tem vazamento nenhum Já já eu volto Mostrando mais umas coisas Pra vocês Então tá aí pessoal Finalizado Não tem vazamento Já deve ter umas 3 horas Que já tá com fluido Aqui Inclusive já até desliguei a bomba Tô fazendo um teste Na parte elétrica Aqui agora Vou mostrar pra vocês Mas vazamento zero Tá Tá perfeito Já saiu bastante ar Também do radiador Então pessoal O que eu fiz aqui Vou mostrar pra vocês Aqui atrás Tô cansado pessoal Confesso Eu vou dar mais uma organizada Aqui ainda Nesses cabos Apesar de que já tá Mais ou menos No jeito aqui Mas esses aqui de cima Aqui eu vou dar Uma organizadinha ainda Mas enfim Aquela caixinha Que eu mostrei pra vocês Isso aqui foi eu que fiz Pra quem não viu o vídeo lá Sugiro que assistam Eu mostrei Detradamente Passo a passo Como fazer isso aqui Isso aqui controla Toda a parte elétrica Aqui da iluminação Tá Tanto quanto As chavinhas Seletoras aqui também Que eu coloquei aqui em cima Pra gente ligar e desligar Certas iluminações Do gabinete E alguns dispositivos ali Todas elas entram aqui Nos interruptores Como vocês podem ver ali No esqueminha elétrico Meio fajuto ali Ela trabalha com 5V 12V E aqui já vem as saídas E aqui já fica ligadas as cargas Tá No caso os LEDs Enfim Aqui entra a fita As fitas aqui Que iluminam Todo o gabinete Consequentemente também Os fãs né Que tá aqui Aqui já tá o controlador Que eu mostrei até lá No Instagram lá Tá O que isso aqui faz Ele duplica o sinal Do RGB endereçável Beleza Você entra com o sinal E aí você pode conectar Vários dispositivos Com o RGB endereçável RGB de 3 pinos Tá Tem esse hub Também de 4 pinos Mas esse aqui no caso É de 3 pinos Beleza Expliquei também Como que funciona Quais que são as diferenças E como que é o funcionamento De ambos os tipos De LEDs RGB Tá O RGB convencional De 12V 4 pinos E o RGB endereçável Que é esse aqui E aí o que que acontece O sinal data Do RGB endereçável Como essa placa mãe Ela suporta controlar A RGB endereçável Ela manda um sinal de data Também pra você controlar O RGB lá Pelo Aura 5 É E aqui dentro Tem uma controladora wireless Que controla o RGB endereçável Também Então eu coloquei Essa chavinha seletora aqui Que ela vai Lá em cima Tá E aí é uma chavinha De 3 posições As outras aqui É só on off Liga e desliga Mas essa aqui É 3 posições A gente tem a posição de cima Tem o meio Que é desligado E tem a posição de baixo Beleza Pode ver que até ligou aqui já O que que é isso aqui Isso aqui é pra você desligar A iluminação RGB Toda do gabinete Em cima É pra você jogar o sinal data Pra placa mãe Pra você controlar o RGB Pela placa mãe E aí lá na placa mãe Não sei se vai dar pra ver Mas lá em cima Não sei se vocês conseguem ver ali Em cima do fã Tá vendo ali Tem o conector do fã Em cima do conector do fã Tem um pininho entrando ali Acho que deu pra vocês verem lá Tá vendo Ele não Eu tô pegando só o sinal de data Da placa mãe Não tô pegando A alimentação de 5 volts Positivo e negativo Ele tá entrando só no pino data E aí ele já vem Pra chavinha seletora aqui E a chavinha seletora Redireciona Esse sinal E aí a chavinha seletora Joga pra cá Pra fita né Ou vindo da placa mãe Que é em cima Como a placa mãe tá desligada Apagado E aí Se a gente jogando aqui Pra baixo Ela redireciona Pro controlador RGB Que tá aqui dentro Como ele tá alimentado Já está funcionando Daí tem um controle remoto Que você controla os efeitos Intensidade Velocidade Cor Enfim Esqueci de falar Aqui eu tô alimentando Com uma fonte Tá Fiz o jumper aqui Liguei a fonte E tô alimentando Com um cabo molex Essa caixinha Tá Tá alimentada Que a chavinha Liga e desliga dela E aí é por isso Que eu tô conseguindo Fazer o teste Com a parte elétrica aqui Sem o PC tá ligado Aqui não tem muito segredo As chavinhas aqui Já mostrei Essa aqui do LED A gente tem essa aqui primeira Que é a iluminação Do medidor de fluxo Aqui tá Tem um tampãozinho Aqui embaixo Eu furei ele Coloquei o LED E vedei ele Com resina epóxi E aí o LED Ele fica Bem ali ó Beleza Ficou bem discreto Ficou bonitinho O fio já vai lá pra trás Isso aí Então aqui é isso O próximo É do reservatório Mesma coisa O tampãozinho Vazado em cima Com o LED Mesma coisa Pra iluminar aqui O reservatório O último aqui O bloco do processador Ele é todo de acrílico Eu coloquei uma fita de LED Aqui em cima Não sei se vai dar pra ver Provavelmente não Se eu desligar aqui Eu acho que eu consigo mostrar Em cima dele ali ó Tá colado aqui Tá vendo ó Ó Uma fitinha de LED branca Coloquei com aquela 3M Transparente de silicone Aquela dupla face 3M E aí ela já ficou fundida ali O fio dela já sai ali Pelo cantinho Já vai lá atrás Na controladora Ficou muito da hora também E aí a iluminação dela Aqui Bem forte Fica bem bonito Beleza E é isso aí pessoal E aqui Nessa chavinha Que eu utilizei A chavinha do próprio gabinete De Pra controlar A velocidade do fã Do gabinete Eu desabilitei essa opção Fiz uma modificação Aqui no plug E eu uso ele agora Pra desligar os medidores De temperatura Do fluido Se eu puxar a chavinha aqui Desligo os dois Puxar a chavinha aqui Liga os dois Então aqui Ainda aqui dá pra ver melhor Agora pessoal Vou desligar tudo aqui Arrumar essa bagunça Como vocês podem ver ó 360 aí Pra vocês verem a situação O chão então Nem se fala Pensa na zona Vou arrumar essa bagunça Todinha Vou montar o PC lá Vou tomar um banho E depois quando o PC Já estiver pronto Ligado Com tudo funcionando Aí eu gravo pra vocês O final do vídeo Beleza Beleza E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto